Por que você fez isso? Por que você fez isso, Léo? Fiz isso porque você me obrigou a fazer isso. Eu fiz? Você me trair? Você acha que eu esqueço das coisas que você faz? Eu tenho cara de tonto? Hã? Tenho cara de tonto? De novo essa história? Essa mesma paranoia de sempre? Que paranoia? Que paranoia, hã? Você fica lá o dia inteiro no telefone, lá falando com não sei quem, quando eu pergunto o que você tá fazendo, você fala que não é nada. Não tô fazendo nada. Leonardo, eu trabalho no telefone. Ah, você trabalha? E na frente da escola do nosso filho você tava trabalhando com aquele cara lá também, de papinho, parecia que tava seduzindo ele. Quem olhava de longe pensava que era casalzinho. Era trabalho lá na frente também? Eu tava falando com o pai do amiguinho do Lucas pra ir no aniversário dele na semana que vem. Eu sei muito bem pra onde você tava convidando ele pra ir. Muito bem. Você tá de brincadeira comigo? Eu sou fiel a você! Você é o homem da minha vida! Agora você tá sentindo o que eu tô sentindo, né? Dói, né? Dói aí dentro. Você percebeu o que eu passo todo santo dia com você. Eu não acredito que você acabou com o nosso casamento por causa de uma paranoia. Se você não sabe dar valor a mulher que sempre te amou, sempre te respeitou, o problema é seu. Papai, o que que aconteceu com você? Papai fez tudo errado, filho. Sabia que eu gosto de você. Eu também gosto de você. Poxa como dói quando a gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Talvez um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Talvez um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Onde você pensa que vai? O pai tem que ir embora, filho Não vai embora não Fica em casa A gente te ama Eu também te amo, filho O pai tem que ir embora O pai tem que ir embora Jovem Den